Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou DanHobby, eu sou de Maraná, já deixa aqui o like no vídeo, se inscreve no canal e queria convidar você a participar das minhas lives. Se você entrar agora, nesse dado momento que eu vou contar o vídeo, das 6 da noite até as 11, tô em live, das 10 da manhã até as 3, tô em live, na segunda-feira tô em live, na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tão live todos os dias aí, rapaz, é vida louca. Seguinte gente, quem quiser ajudar o canal financeiramente, tá aqui nosso Pix, tá, que agradeço o pessoal que ajuda a gente aí toda hora aí, rapaz, de coração, aquele verdinho lá em cima, rapaz, é na live, aparece uma mensagenzinha ali, você é bem-vindo, e lembrando que temos live todos os dias, show, e tem uma lojinha, rapaz, se você vir aqui, tem uma lojinha, aonde a gente pode tá, você vai assistir na live, você ganha cada 5 minutinhos uma moeda, pode juntar essas moedas, tem uma lojinha que tem wireframes e armas disponíveis pra você tirar lá, quero sua presença aqui na live. E falou, gente, deixa eu só tirar aqui nossos comerciais, e você veio assim, Dan, mas que temos interessante hoje, rapaz, tem uma coisa interessante aqui, eu vou deixar aqui o meu da live, vou tirar só os Pix aqui, tá, pra não atrapalhar muito vocês, seguinte, ó, espero você aqui, tá, que você vai fazer o que, gente, ó, olha só o que tem grátis, tá, tem poucos dias, tá, é só pra avisar o pessoal aí que assiste meu canal, né, que às vezes, né, às vezes esqueça de informar, mas tá aqui, ó, ainda dá tempo, tá, gente, ó, vê aqui, categoria, ó, pera, antes de mais nada, né, tô vendo aqui na sua nave, tá, beleza, ó, mercado, show, clicou, vem aqui, ó, aí você vai ter aqui, ó, assim, ó, categoria, destaque, populares, beleza, ó, destaque, populares, clica aqui, que temos aqui, uma cabeça de abroba, uma cabeça de abroba, por um, pontinho, tá, quanto tempo tem isso aqui ainda, disponível, tem mais, sete dias, show, temos também aqui, ó, olá, já comprei também, tá, uma paletinha de cores, é, ó, e se inscreve no canal aqui, rapaz, não custa nada, é de graça, né, só tira aqui o nosso, nosso, Ficou bom, dá, 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 tá. Paletinha de cores, é por causa do BBT, né, rapaz, ele tá por aí. Paletinha de cores também tá aqui, que tempo tá aqui, olha a soma se andando, rapaz, se andando, se andando. É rosa, tá, é comemoração do nosso evento, show de bola, tá, é uma boa, porque é uma batalha que causa o câncer, tá, gente, então quem puder tá pegando, custa o som de crédito, não custa nada, né, não cai nem o dedo. Tem um brasão aqui também, mesma coisinha, tá, é os brasãozinhos aí, você vai colocar o brasão, cadê, nossa, tá mesmo? Bem pequenininho, mas até bem aqui, ó, tá, bem pequenininho, cheio, você pega eles por um de crédito, show? Então a gente tem, resumindo, um paletinha de cores, uma ciandana e dois brasão por merreca, né, rapaz, merreca, e a cabeça de abroba, tem outras coisinhas aqui também, tá, mas aí já é custando platina, tudo que custando platina, nós é pobrinho, tá, então mais uma vez, gente, quem quiser aí, tá participando das lives, de coração, temos aí, ó, um paletinha de cores grátis, e mais outras coisinhas, Eu falo, gente, espero você na live, rapaz, se você entrar agora, tô na live, tá? Trovo, trovo.live, Dan Robson, redumindo aqui assim, na live, a cada 5 minutinhos você ganha moeda, tem sorteios diários, temos sorteios diários, rapaz, é, ó, e hoje, à noite, vamos sortear Warframes, tá, tá aqui, ó, certo? Vamos sortear Warframes ali em cima, tá? Então, se você quiser participar dos sorteios, é só assistir a live, é de graça, não custa nada, sua permanência na live, ajuda muito, a gente tá crescendo lá, tamo ficando, tamo ficando, tamo ficando, tamo indo, né, fala, gente, então, até daqui a pouco, se você estiver na live, aproveita e pega esse superlite de cores, e ajude o pessoal aí que tá precisando de bastante ajuda, esse negócio do câncer, é uma coisa desgraçada, né? Bom, vamos lá, taca-lhe-pau, gente, até mais, deixa o like no vídeo, já, deixa o like!